Gente, passamos para desejar uma boa noite, um bom começo de semana para todos vocês, viu? Para todos vocês, eu cheguei de viagem agora da casa da minha sogra, final de semana muito bom, gente. Agora eu estou aqui, ó, para passar um cafezinho, já para deixar quadinho para amanhã. É bom viajar, né, gente? Mas chegar em casa é tudo de bom, né? A gente chega já querendo arrumar, cuidar da casa, né? Vou acender a luz aqui. Os meninos chegam morrendo de saudade da casa. Olha a Alice ali no sofá. Para onde a gente foi, Alice? Para Itabira. Vai Itabira para a casa da vovó. Vovó Anaí, um beijo, muito obrigada. Tratou a gente muito bem, fez pãozinho de queijo. Mas já estamos com saudade, viu, vovó? Aí as crianças chegam com saudade da casa, saudade dos desenhos. O Matheus, se eu não me engano, ele está vendo o jogo agora, gente. Nem sei que jogo que está passando. E eu estou pensando aqui, o que é que eu vou fazer? Desfazer mal amanhã, numa casa. Olha lá o Matheus, sei lá, ó. O Matheus está ouvindo música. É música, Matheus? Não, vendo vídeo. Vendo vídeo. Jogo, que é o que? Jogo? É jogo do... Comer salgadinho. Manda beijo para as meninas. Beijo. Gente, para vocês, uma ótima semana. Vou terminar de pular meu cafezinho. Agora eu vou comer coxinha. Nossa, o menino chegou querendo comer. Passamos o final. Olha, meu café até transbordou aqui, gente. Olha que a garrafa ficou, olha. Enquanto eu estou conversando, vazou aqui, gente. Mas é tudo de bom, né, gente? A gente chegar de viagem, agradecer a Deus, né? Fizemos uma viagem tranquila. Vamos ver pessoas queridas, família amada, né? É tudo de bom, né, Matheus? Você já está com saudade da vovó? Estou. Mas fez um pequeno vloguinho, gente. Gente, olha o tamanho da coxinha do Matheus. Nossa. Tem que engordar. Tem que engordar. Coxinha engorda mesmo, né, gente? Bom, gente, muito obrigada aos 1.400 inscritos. Estou muito feliz. A cada vídeo que a gente faz, né? A gente conhece novas pessoas, comentários super bacanas. Estou muito feliz. No cantinho do café, gente. Passamos para agradecer, viu, gente? Uma boa noite, uma boa semana. Que todos tenham tido um bom final de semana, viu? E muito obrigada a todos vocês. Porque sem vocês a gente não é nada. Eu estaria aqui, viu? Beijo. Bora lá ser feliz e correr atrás de cima.